Tá gravando Para de ficar pegando Isso aí é colorau, ele monta a roupa Cata ali pra mim Cata as abobras aí Cata os seus três fios Cata o outro Vai, tá lá Olha, meu Deus, é abóbora Pai Chegando Para de jogar coisa pra manchar a minha roupa O pai, o Thiago tá jogando coisa pra manchar a minha roupa Aqui, ó Chegando meu cabelo Estou jogando da risada O pai, olha aqui Chegando pra mim Aqui, ó Tira Depois não faz nada, né? Depois não faz nada, tadinho É, aqui tem a praga De, de, de Não faz, tem Também não Só tão gostei Tira Filma, 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 filma Não faz nada, não Tira Fai Tchau Tchau Abrobra Mostra seu filho aí, mostra seu filho, mãe Abrobra Meu filho aqui, Abrobra Filho do Vardiro Filho do Vardiro Do Vardomiro Nossa, eu vou dançando lá na rua Tchau Mamona Mamona Nossa, tudo vem dançando Mamona, mamas, tudo na blusa de noite Tchau, galera Ai, comprou Um, tô bom Tchau 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 Tchau